Para quem quer ir longe, qualquer esforço compensa. E com a equipe do Autos não é diferente. O clube Sensação do Estado no momento quer continuar com o mesmo nível. E o estádio Albertão, em plena 10 horas da manhã, foi o palco de mais um treino da equipe. Desta vez, o adversário foi um combinado da própria cidade de Autos. Para o treinador, a movimentação foi mais para dar ritmo à equipe. Esse treinamento é mais para soltar a musculatura dos jogadores. A gente fez um trabalho muito forte ao longo da semana, principalmente ontem. Claro que se nós fôssemos jogar um jogo valendo pontos, nós não iríamos fazer um treino forte que a gente fez ontem. O pessoal sentiu o cansaço, o calor muito forte também. E alguns jogadores sentiam pouca movimentação, uma lentidão na série de bola. Mas é coisa que a gente vai corrigir ao longo dos trabalhos. A gente vai ter esse jogo de treino agora, tem mais dois amistosos no Ceará. E aos poucos a gente vai definindo essa equipe. O treinador não adianta, mas garante que já tem boa parte definida do elenco titular. A gente vai definir, porque são jogadores que a gente não conhece todos. Alguns jogadores que não trabalharam conosco. Aos poucos a gente vai definindo, mas tem mais ou menos 70% da base que já está praticamente definida. Um dos jogadores mais experientes da equipe, o atacante Manuel, achou válido o treino, principalmente para melhorar a musculatura. Uma avaliação boa, né? Início de temporada, primeiro jogo amistoso, um pouco cansado das pernas, meio dolorido. Mas é normal da pré-época, né? Acho que a gente fez um bom treino. Em 2017, o Autos começa a temporada já em janeiro, na Copa do Nordeste, contra o Motoclube. A equipe ainda participa do Campeonato Piauiense, que começa em fevereiro, e o Campeonato Brasileiro Série D. Por conta disso, o treino no Albertão, já com novas dimensões, foi um bom teste. É, a postura tática, né? Pelo menos alguns jogadores ali vai começar, mas ainda está em fase de observação.